Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, saiu oficial sobre alerta de atualização com a data da atualização, mas acima de tudo que pode atualizar a qualquer momento a parte da interface com a parte dos buffs e nerfs. Então vou mostrar agora para vocês oficial, tá gente? Primeiro lugar, olha só, alerta de atualização da comunidade, uma última atualização para a segunda temporada. Confira o que está acontecendo esta semana para o restante da temporada, bem como estar por vir na terceira temporada. Aqui eles falam da última roleta que vai ter na temporada, sazonal, beleza. Agora vamos nessa parte aqui que é bem interessante. Olha só, fique de olho primeiro na atualização do jogo que deve chegar apenas alguns dias antes do lançamento da terceira temporada. Ou seja, galera, o passe de batalha com a ranked é aquilo que eu falei, chega dia 30 ou dia 29. Só que a atualização da interface com o buff e nerf pode chegar a qualquer momento, como eles mesmos falaram aí, tá? Então isso estará cheio desse conteúdo sazonal, vai ter uns eventos novos, né? Além de correções de bugs, melhorias, otimizações e novos recursos. Por enquanto vamos pular para o resto da comunidade e dar uma olhada em tudo o que está acontecendo. Aqui eles falam um resumo aí, né? Da segunda temporada e tal, né? Do Mundial, né? Que chega dia 30 para a gente. E eu vou vir nessa parte aqui, olha, no finalzinho que é bem interessante, olha. Aqui é a roleta, tá galera, que vai chegar. Então essa aqui basicamente é a última roleta da temporada. Agora, vindo para cá, olha, vou vir aqui para o finalzinho que isso aqui é bem interessante, tá gente? Ó, vindo para essa parte aqui, olha só. Com isso dito, esse é o fim dessa atualização final da segunda temporada. Mas você verá um novo post novamente em breve, quando lançarmos a terceira temporada, dia 30 de março, às, no caso, 9 da noite para a gente, né? Então, galera, é o que eu falei para vocês, tá? O passe de batalha ranked é dia 30. Como geralmente chega um dia antes, acho que terça-feira, dia 29, já está liberado para a gente. Agora, a questão da atualização da interface, algumas mudanças do MJ que teve, otimização, buff nerf, pode atualizar a qualquer momento. Então fiquem atentos aí. Eu acredito que como a atualização é terça do passe, talvez, pode ser que seja hoje, amanhã, mas eu acho que vai ser esse fim de semana, hein, galera? Fiquem atentos aí para atualizar aí a interface, testar o buff nerf e principalmente a otimização. E o passe, terça-feira lá para o dia 29, chega para a gente. Então, ótima tarde para todo mundo, tamo junto. E depois dá uma olhada no último vídeo que eu falei em relação a otimizar aí o multijogador. É nóis, galera! É nóis, galera!